O Itabaiana assumiu a segunda colocação no Sergipão Salto. Na tabela foi com a vitória sobre o Lagarto. A novidade do tricolor estava no banco de reservas. Dar Silva reapareceu em campo graças a um efeito suspensivo conseguido no STJD. Nunca tinha acontecido. A gente fica triste, mas fica feliz ao mesmo tempo pela diretoria, pelo advogado que aqui no clube está, pela torcida, pelo treinador, jogadores que dão apoio mais importante para o jogador. Passar um mês fora sem jogar o cara fica muito triste. Sem dar Silva, mas com Cristiano Tiririca. Ele teve as duas primeiras chances de gol para o Itabaiana. O gol veio da bela jogada do estreante Flamel. Ele limpou o zagueirão e tentou tirar do goleiro. No rebote, cruzou na medida para lá e pegar de prima. Golaço. O segundo podia sair com o Samuel, mas o camisa 9 perdeu um gol incrível. O Lagarto finalmente acordou. Gabriel teve uma. Duas chances boas para empatar. Estava difícil para os visitantes. Nem o artilheiro Nadisson dava jeito. O goleiro Fábio também não facilitava e mais uma vez salvou a pele dos tricolores. Na arquibancada, o torcedor queria mudanças. Queria rever da Silva em campo. O futebol sagipano é carente. E quando tem um jogador que se destaca, a gente coloca a esperança nesse atleta. Então hoje, com certeza, vai ser diferente. Durante o intervalo, o atacante se movimentou. Parecia louco para entrar. Mas foi o Lele que entrou no segundo tempo. O time melhorou e, por pouco, o zagueiro do Lagarto não entrega o ouro. Flamel tentou mais uma. Agora pela esquerda. A pressão tricolor aumentou. Depois do corte do goleiro, Lyle aproveitou a sobra para fazer mais um. O segundo dele, do Itabaiana, 2x0. Aí foi a hora de promover a entrada de da Silva. O atacante entrou em campo com uns quilinhos a mais. O baixinho se movimentou bastante, fez boa jogada pela esquerda e emendou um chute de canhota. O Lagarto criou uma boa chance no finalzinho, mas Fábio garantiu a vitória tricolor. Final no Presidente Médici, Itabaiana vice-líder, 2x0. Lagarto em penúltimo, 0x0.